Olha o Vitor aí, vem vendo É só o único? E aí, Tiago? E aí, cara? Chique? Só era, só era Só era pra ver O boi ali, olha A galera do boi E aí, ó 16-20 e não toco, vai vendo Chique, ó Vamos ver mais um pouco aí Olha o Vitor aí, vai vendo Mandar um abraço pro Cabelinho, hein Aí Cabelinho, canta também, hein Cabelo Vai, vai, vai Tá ligado pro motor, né? Tira o freio motor só pra escutar o cabelo ali, ó Tira o freio motor só pra escutar o cabelo ali, ó Tira o freio motor só pra escutar o cabelo ali, ó Vou dar a volta agora, vamos ver Tira o freio motor só pra escutar o cabelo ali, né Boiadeiro Só alegria Vintão tá zerado, ó A mesma cor do Crader, né Um abraço pro Crader também, ó Do canal que tem no Youtube lá, né Assim, mano Vai pra cá Só alegria Vamos lá, mano Ó Ó Ó Vai, você lembra? Vai ali, ó Acho que é melhor pra subida, hein Andando é mais bruto, né? Aí sim, você vem andando com a diferença Diferente, né? Aí enche, a turbina enche, né? Tá aumentando já E vai som pra pra lá, né? Vai, não para mais, hein Aqui vai Só agora abriu aí, ó Abriu Será que pino? Pino, 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 pino Pino, 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 pino Só um encargo pra dar conta dessas coisas aqui Foi no carro, não deu, né? Não, tudo papo, rapaziada Vai Vamos olhar a Maroc aí, ó Sobe aqui, cara Vai na outra lá, que isso aqui não passa ali Não vai aumentar mais ainda Não vai aumentando ainda Eu dei um capricho aí, velho O Vinícius foi uma coisa boa, né, viu? Chico, chico Nem tem que ser Já fiz uns 50 Seis 20 com 50 mil quilômetros Só nada, velho Vai daí? Vai, vai Dá pra dar uma pisadinha agora aí, ó Aqui vai Aqui vai Aqui vai Mas vem carregado, hein? Pressão mesmo É Olha, o pessoal Olha o espada Não tem bonzinho, ó Liso, ó É melhor que o filé, meu Pega, pega, pega aí Deu uma chave lá Baste aí Vão ter água Opa Olha o Vinícius aí, ó Vintão vermelho, aí, ó Será que é pia, Vinícius? Ah, pia chique Falou, fica com Deus Boa viagem aí, cara Valeu, você vai Matagal aqui, ó Filma lá de lá, né? Falou, Vinícius Com Deus aí Ele entrou ali, ó Aí, cabelinho Vai vendo Vai dar pro cabelo, filma Sai da parada aí pra não ver o barulho Olha lá, meu irmão Chico caminhou, hein Fudo Oi Tchau Tchau